Já estamos de volta, se prepare agora para morrer de rir ou, de repente, morrer de tédio. Chegou a hora de vir a piada no Conta Uma. Por que o médico que trabalha à noite se veste de verde? Porque ele está de plantão. Ah, meu Deus, que vergonha! Duas loiras no quarto escuro. Uma olhou para o outro e falou, é... Está escura, né? Não, não sei, não estou chegando nada. As loiras que me desculpem, mas eu acho que as piadas de loiras são as melhores, de verdade. Não sei por que, eu acho engraçado. Olha só, quero dar uma dica para você agora de filme, para você que quiser fazer um programinha mais light esse final de semana. Curte aí, tela cheira. Capturado pela polícia do México, quando fugia da polícia americana na fronteira, um criminoso é jogado em uma das prisões mais violentas do mundo. Lá, ele receberá a ajuda de um garoto de 9 anos que lhe passará informações vitais para sua sobrevivência. Com Mel Gibson, plano de fuga é uma ótima opção para você que gosta de aventura em ação. Acesse cineflix.com.br e confira os horários do filme e muito mais. Tá aí, plano de fuga com Mel Gibson, para quem gosta de ação. E você pode ir na faixa no cinema, é só você ir no facebook.com.br e colocar lá, eu quero ir no cineflix. A primeira pessoa que aparecer na nossa timeline com essa frase ganha um par de ingressos para curtir o filme Plano de Fuga ou qualquer outro no cineflix, tá bom? E olha só, agora a gente vai conversar com uma menina que é muito linda e ela é filha de gente importante e já é também bem importante. Confira a Luísa Posse no Drops. Dez anos de carreira, né? Passa rápido. Fala isso não que eu assusto. O que mudou em você do começo para agora? Musicalmente, pessoalmente, o que você se enxerga aí? Acho que tudo, né? Graças a Deus que você não tivesse mudado e ficar estagnada é a pior coisa do mundo. Mas acho que tudo para o bem, tudo para a maturidade, tudo para entender mais sobre o que eu estou fazendo. Acho que nesses dez anos eu pude me provar como compositora e firmar isso mesmo na minha carreira. E ir acreditando cada vez mais em mim, no meu trabalho e assim cada vez mais atituando o público. É isso que eu queria comentar, né? A gente que acompanha você, ver que a composição foi tomando uma proporção na sua vida, né? Que você pega o seu disco hoje e só dá você lá contando, né? Por que isso? Foi algo natural que surgiu, uma cobrança sua? Eu sempre compus, na verdade, mas sempre foi difícil de colocar as minhas músicas todas, assim, até porque eu acho isso um pouco prepotente, né? Partindo do princípio de que eu me lancei com... comecei a gravar o primeiro disco com dezesseis anos. Então, ah, eu pegava, vou lançar um disco meu. Porque isso até empobrecia o trabalho. Com tantos compositores maravilhosos que a gente tem, eu tinha mais a vontade de pesquisar. Mas sendo filha da minha mãe, enfim, eu fui... Todas as maneiras que eu tive de me criar uma segurança maior comigo mesma, de colocar o pé e firmar isso no solo, eu fui atrás disso. Então, de aprender a tocar instrumentos, de compor e de firmar nesses segmentos. Porque aí você... quando você compõe, se você não existisse, essa música não existiria. Então, é uma outra conotação de, ah, eu gosto ou não da sua interpretação. Ou você existe pra música existir, ou você não existe e a música também não vai existir. Então, isso foi uma coisa que me motivou muito, sempre. Gente boa, Luísa Posto, né? Tem mais conversa com ela no próximo bloco, viu? Por isso não pode sair daí. Mas agora tem um recado da Aline. Cute aí. Vida de jogador de futebol não é fácil. É preciso muita concentração, muito reflexo e muita, muita disposição. Mas a gente que vive fora dos campos também. E é por isso que eu sempre conto com Gerovital. O Gerovital é um polivitamínico e polimineral com ginseng, que deixa a gente muito mais preparado pra enfrentar o nosso dia a dia. Por isso, se você quer ter mais pique pra viver a sua vida, tome Gerovital. Vida de goleiro não é fácil. É preciso muita concentração, muito reflexo e muita, muita disposição. Mas não é nada comparado a vira fora dos campos. Pai, pai, pai! Vamos, pai, vamos! Marcos! Marcos! Você tem que buscar o bolo não me pede. Marcos, não esquece que hoje o senhor tem que fazer compra, tá? E ainda trocar a lavada do quarto. Quer ter mais disposição pra enfrentar o seu dia? Gerovital ajuda na concentração, na memória e combate o cansaço do dia a dia. Gerovital. Viva o seu dia! Gerovital. O revitalizante físico e mental dos verdadeiros campeões. Tome Gerovital e viva o seu dia! Música Música Música